. 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 vai para Serginho de São Paulo Potenzinho vai para Marco Flávio do Gás vai para Júnior Josiel Uala Novinho de Bom Jesus meu compadre João, Rafinha Lalau Dudé, Neguinho, Cibiteiro, Lázaro Marco César Ricardo enfim aí galera a todos aí do grupo taboqueiro show bora Rocien, Caba Topadão vai Rocinho sobrinho de Rociena aí outro Caba 10, show de bola saiu o Red Bullzinho e o Campininha Soitana